O TÚMULO DE JESUS Quando visitamos o cemitério, encontramos muitos túmulos e sepulturas, monumentos de mármore enfeitados e canteiros floridos. Muitos personagens históricos foram sepultados com rarias e em belos monumentos, tendo seus nomes e feitos gravados em mármore ou esculpidos em bronze, mas sempre com a frase AQUIJAS. O túmulo de Jesus é diferente de todos. Está vazio e aberto, pois o próprio anjo pronunciou Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito, mostrando ao mundo a vitória do nosso Redentor. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição.